Vai! Clube! Wi-Fi! A informação tá on! Agora tem Wi-Fi com ela que é enfermeira no hospital de Bebú, Lolinha! Pode falar, Lolinha! Sou eu mesmo! Então, gente, tá todo mundo muito cansado, né? Estresse, a gente trabalha, estuda, acaba ficando meio exausto. Verdade. Só que por essa ninguém esperava. Qual? Porque quem perdeu pro cansaço foi uma criança de 4 anos. Poxa! A Cecília, durante uma apresentação de balé na Grande São Paulo, a coreografia começava com elas, todas as criancinhas, deitadas, assim, de ladinho, até com um travesseirinho. Simplesmente, a Cecília dormiu de verdade, gente. Mas até eu ia dormir nessa, né? As amiguinhas levantaram, continuaram a coreografia, ela continuou deitadinha, ela foi acordar depois de 2 minutos de apresentação, e aí não precisa nem falar, né? Coisa linda. O público que tava assistindo aplaudiu, fez aquela festa que ela finalmente tinha acordado, a família caiu na risada. Foi, assim, sensacional. Aí, ó, criança! Criança pode, né? Criança pode, pode. É um anjinho, né? Coisa linda. E adulto, não pode, Deluca? Pode, eu até dei uma cochilada enquanto você tava falando aqui. É isso que eu percebi também, viu? É isso que eu ia denunciar. Acordei, tô bem. Esse corujito que não te acorda de madrugada, não. Ô, corujito, cadê você? Tem muito mais em clubefm.com.br